Oi, eu sou o Fábio. Olá, eu sou a Larissa e esse é o Coisa de TV, o canal que você está pedindo para que você valorize o criador de conteúdo que está... Não sei nem que horas são. Às onze e pouco da noite, para gravar nossas primeiras impressões sobre a estreia de Pantanal, que é a nova novela das nove da Globo, que está substituindo o desastre que foi o Lugar ao Sol. E aí, a gente gostou da novela do Tuiú e o Voando. A novela do Tuiú e o Voando era o que a gente esperava, era uma novela contemplativa. Que a Globo gastou muito dinheiro e espera bons números de audiência. E você que assistiu ao primeiro capítulo na televisão, está querendo saber o que nós achamos de nossa humilde residência. Então estamos aqui para contar cada um em sua casa, sem saber o que o outro vai falar. Então, se você quiser saber a nossa opinião... Fica sabendo aí depois da vinheta. Antes que apareça mais uma cena de Juliana Paz fazendo parte do Movimento Sem Terra, eu vou pedir para você se inscrever no canal, é muito fácil. É só você clicar nesse botãozinho que está aparecendo aqui embaixo, clica no botão de se inscrever e também clica no sininho, porque aí ele vai te avisar toda vez que entrar um vídeo novo aqui no canal. O Antanal ofereceu aí um capítulo de uma hora e meia, quase um filme. A Globo falou que não ia botar intervalo e tal, e que ia ser filme mesmo. No fim das contas, obviamente, estamos falando de uma emissora que não vai querer deixar de ganhar em publicidade. Então, obviamente, a gente teve aí alguns intervalos. Ainda bem que dava para levantar para tomar um cafezinho. Então, assim, foi um capítulo bastante longo. Eu acho que sou contra a existência de capítulos tão longos, assim, porque às vezes até filme de uma hora e meia eu tenho dificuldade de me concentrar. Então, imagina aí uma hora e meia de novela com muita... Na boiada já foi boi, boiadeiro já foi rei, nem por ninguém, nem por ninguém. A história desse primeiro capítulo pode ser resumida de uma forma muito fácil, ao mesmo tempo que ela pode ser resumida de uma forma muito complicada. Muito fácil, porque não aconteceu muita coisa. Parece piada falar isso, mas os primeiros blocos da novela foram basicamente o Zé Leôncio e seu pai andando de cavalo, carregando gado para vários cantos. Eles olham o horizonte, toca alguma música do cancioneiro popular. Às vezes ela está tocando disparada enquanto os bois começam a andar. Aí ele vai envelhecendo. Então, assim, começa ali com o Zé Leôncio criança ainda, né, depois passa para ele já como o Goku do A Força do Querer, e aí toda aquela história, ele aprendendo com o pai como que cuida de boi, como que anda nas comitivas lá, e como que faz o trabalho de laçagado, essas coisas todas, e enfim. Uma dada hora lá ele é iniciado na arte de amar, e aí conhece uma das meninas lá que vai vir a ser, né, uma pessoa com quem ele tem um caso que a gente vai ficar sabendo. Até agora você não tem nem sequer os romances ainda, tipo, você nem chegou lá. Por enquanto a gente só está vendo boi e pasto e a história de como tudo começou e tal. Então, quer dizer, o desenvolvimento da história ainda vai muito para frente para chegar na parte em que as pessoas realmente, né, em que a história realmente anda, assim. Ao mesmo tempo, em paralelo, acompanhamos a história da Maria Marroá, a mãe da futura Jumo, e sobre os problemas que eles estão tendo com a questão da terra. Só que isso não está acontecendo no Pantanal, e sim no Paraná. E de repente você assustou, ele virou o Renato Góes. Quer dizer, a menina lá do bordel já estava muito à frente do seu tempo, porque ela estava interessada num cara que viria a ser o Renato Góes. Nem sempre você consegue ter essa visão desse bom investimento a longo prazo. E aí o José Leôncio já, Renato Góes, já está, né, com o Irandir Santos, seu pai aí, andando por esse Pantanal e desbravando tudo, e tentando laçar boi, e aí ele conhece, acaba, né, descobrindo que ali, que tem um boi ali, um boi bandido, um boi especial, que... Um boi que não pode, não pode pegar no laço. O boi, ele tem que ser conquistado. Você tem que o quê? Você tem que levar o boi no cinema, levar pra tomar uma cervejinha, ficar ali a noite inteira conversando com o boi, pra ver se o boi... Ô, sei lá, senhor boi, você gostaria de ir comigo, né? Tipo, não é assim, ai, vamos, boi. E aí o José Leôncio quer catar o boi no laço, e o pai explica, não, cara, não, não é assim, não é assim, não tente dominar, como já diria aquela música do Titãozinho Choró, por emoção, não tente segurar, a brasa vai queimar na sua mão, quer dizer, tem que conquistar, o boi ali foi feito para ser conquistado. E aí ele usa toda a sedução dele, uma cena meio tião conversando com o boi bandido, se você não sabe do que a gente está falando, temos um vídeo aqui explicando a história de América, e aí no fim ele consegue trazer um monte de gado, porque, sei lá, ele tem o espírito do rei do gado, que é outra novela do mesmo autor. Essa é definitivamente uma novela de Benedito e Barbosa, mas por enquanto, tudo que a gente sabe é a história dessas duas famílias, né, que estão ali mais ou menos disputando o mesmo espaço, e a história do encantador de bois, né, que a gente já entendeu que o boi não se pega pelo laço. Foi o que entendi até agora, a gente vai ter que ver o que vem por aí, porque não dá para saber ainda. Gente, botando aqui, eu não vi o Pantanal no original, quando o Pantanal estreou eu tinha 2 anos de idade, sei lá, e depois acabei não vendo nenhum dos remakes, então, quer dizer, não tenho super conhecimento sobre a história. Então, acho que para quem tem a mesma experiência que eu, que nunca vi uma novela, foi um capítulo super introdutório. Tipo, não tem como saber exatamente para onde ou o que está acontecendo. A gente tem ali uma introdução dos personagens, mais ou menos pelo que eles estão brigando e tal, e aí as próximas coisas a gente vai descobrindo ao longo da história. Não sei se é porque eu não assistia o original, mas eu fiquei um pouco confuso com essa estreia. Eu achei que estava com cara de minissérie. Sabe aquelas minisséries que passam lá às 11 da noite, que eles podem ser um pouquinho mais conceituais, eu senti um pezinho no conceitual ali que eu acho que não precisava. Eu acho que a novela pode ser um pouco mais acessível. Mas essa foi a história do primeiro capítulo. E se querem saber o que eu achei, eu achei chato. Eu não sou uma pessoa que gosta muito de novelas não urbanas. Eu senti uma vibe muito velho Chico, que é uma coisa que eu não gostei tanto. Achei que a história foi muito lenta, aconteceu pouquíssima coisa, e o que acontecia eram coisas muito simples. Eu estava sentindo uma vibe muito Rei Leão, só que sem a presença de um tio gay legal que faz a história andar. Porque é basicamente pai e filho andando, e ele falando, olha, essas terras aí é tudo seu. Ah, olha só, você vai conquistar, vou te ensinar as coisas. É isso aí. É um Rei Leão sem conflito. Pelo menos é o que passou nesse primeiro capítulo. Quanto à produção, é belíssima, né? Tipo, fotografia é belíssima, belíssimas cenas de pasto, de boi, de tuiuiu, de Pantanal. Mas belíssimas cenas do Pantanal. Tem cenas muito bonitas do Pantanal, né? Que é um lugar riquíssimo aqui do Brasil. Quanto à produção, a gente pode falar que está impecável. E se tem uma coisa que a Globo sabe fazer, é uma boa produção. As imagens estão lindíssimas. Está uma captação de imagens maravilhosa. Todas as cenas têm uma iluminação bonita, um enquadramento bom. Os atores estão incríveis. É um presente para a produção ter Irandir Santos no elenco? O elenco é muito bom, né? Eu acho que destaque máximo para o Irandir Santos, que está, assim, já entregando tudo que ele tem para entregar. Eu acho que Irandir é um ator, um dos melhores que a gente tem, assim, desde a época ali de Zelão, em Meu Pedacinho do Chão, né? Também uma produção do Benedito. Ele entrega tipos muito diferentes, de maneiras muito especiais, assim. Eu acho que ele é um ator muito completo. Juliana Paz. Já gostei, assim, por enquanto. Eu acho que está... Juliana, a gente vê muito ela no papel da mulher... Embora faça mulher forte, muito ali no papel, às vezes, da mocinha, né? Da coisa que a gente viu uma diferença ali na Bibi Perigosa. Eu acho que ela está mais nesse lance mulher forte, assim, que é interessante. Trilha sonora. Novela de Benedito, né? Você tem Desparada, tem ali um Almer Satter, já ali no começo. Então, uma trilha sonora bem rural, bem o clima da novela. E a abertura, que eu estava curioso pra saber como é que era, porque a Globo avisou que não ia ser a mesma música da versão original. Eles, na verdade, eles chamaram a Betânia, e ela cantou a música original, só que eles usaram trechos que eles não usavam na versão da manchete. É a mesma instrumental, só que tem uma outra letra. O que é legal também, de Pantanal, é que tem cara de novela, não parece tanto filme, assim, mas me incomodou um pouco o ritmo nesse primeiro capítulo, assim. É muito contemplativa. Tipo, por mais que Um Lugar ao Sol nos últimos meses aí tenha decaído bastante, você teve ali um primeiro capítulo completamente eletrizante, né, em que as coisas aconteciam, tipo, na velocidade da luz, enquanto tocava um calibre ali dinâmico, né, eu acho que é essa palavra. e agora não foi o que aconteceu com o Pantanal. Pelo que tava acompanhando no Twitter, em questão de audiência, a novela foi muito bem de audiência. Em alguns momentos, chegou aos esperados 30 pontos de audiência. E aí já teve gente comemorando, esse pessoal aqui gosta de especular audiência, né, na internet, né, já soltou rojão, falou que a má fase foi embora, e aí eu só tenho que falar o famoso calma torcedores, né. Uma novela ir muito bem de audiência em seu primeiro capítulo é uma coisa normal barra esperado. Ainda mais no caso de Pantanal, que a Globo gastou uma dinheirama pra divulgar esse negócio. Foi avião no céu, foi ações em todos os programas, hoje a Ana Maria estava vestida de onça pra promover essa novela. Houve um gasto pra isso, e as pessoas estavam curiosas. Rolou uma grande... Rolou um Globo repórter especial. Então, a curiosidade pode ter levado as pessoas a assistir esse capítulo, o que justifica o número bom de audiência. Ao mesmo tempo, acho que o capítulo foi pouco empolgante. Uma novela, a meu ver, depende de dois fatores muito importantes. O primeiro é ela ser bem feita. Isso, incontestavelmente, essa é. É uma produção bonita. E ao mesmo tempo, a novela precisa estar condizente com o espírito de seu tempo. Pantanal, em sua versão original, fazia sentido naquele contexto de começo dos anos 90. Não sei dizer se aquela mesma novela, tirada daquele contexto e colocada no contexto atual, ela vai se encaixar nos anseios e desejos do telespectador atual. É uma novela super contemplação, uma novela super paisagens. E eu acho que isso me pegou um pouco. Eu estou num dia cansativo e aí cheguei já nove horas da noite, eu já estava com sono. E aí a novela ali, com ficar segurando a novela até as 10h40, eu achei puxado. Eu acho que quando é uma coisa que tem mais estímulo, vai mais rápido. Não estou falando que é um problema. Vou achar que é um problema se todos os capítulos forem assim. Não acho que vai ser o caso, até porque esse capítulo teve uma hora e meia, então acho que a intenção era realmente trazer uma coisa mais contemplativa, mais tipo... Ah, vamos mostrar paisagens, né? Eu vi muita gente falando Ah, essa novela vai dar certo porque o público está cansado de tanta notícia ruim na TV e que é só uma novela para espairecer. Eu acho que novela para espairecer seria uma dona do pedaço. Uma história com uma trama rasíssima, ultra maniqueísta, ou seja, muito bem e mal, bem pontuados, aquelas coisas bem esperadas. Do jeito que eu vi em Pantanal, eu senti um pouco mais de sono do que de emoção ou vontade de acompanhar. De novo, falo isso porque eu não sou muito fã de novelas rurais. Em questão de produção, realmente belíssimo o produto. Pessoalmente, não gostei. Mas até aí, esse foi só o primeiro capítulo, visto que ela teve o quê? Três, quatro personagens hoje. Então, a gente tem que acompanhar, ver, ainda vai ter, a Juma nem entrou, a Juma só vai entrar daqui a quatro semanas quando acabar a fase 1. Talvez quando ela entrar melhore, ou melhore ainda no decorrer das próximas semanas. Às vezes, o capítulo foi só para apresentar esses personagens e mostrar eles andando aí enquanto tocam a disparada. Espero que o ritmo melhore nos próximos capítulos, conforme a gente for conhecendo melhores personagens e a história for andando e tal. Mas, por enquanto, eu tenho que confessar que eu achei esse primeiro capítulo um pouco cansativo. Principalmente para o trabalhador que está cansado depois de um dia complicado. Foi ali, foi um pouco de esforço e eu consegui continuar acordada. Eu tive que fazer um cafezinho. Quanto à comparação com o remake, tudo que sei, que minha mãe passou na sala, olhou e disse acho que sou um pouco contra remakes. Ela falou, durante a primeira exibição eu fui fanática por essa novela. Mas agora, sei lá, fazer remake? Eu também sou um pouco, não sei, sou um pouco reticente quanto a remakes. Mas vamos ver, eu estou aberta para Pantanal. Tem que esperar o que vem por aí mesmo. Espero me surpreender, até porque seria um saco acompanhar seis meses de uma novela que eu acho insuportável. Então é isso. Se você quiser acompanhar mais vídeos aqui no canal, se inscreve aí, segue a gente nas redes sociais que elas estão aparecendo todas aqui embaixo, tanto as nossas pessoais quanto as do canal. Conta aí para a gente o que você achou da novela, se você gostou, se você não gostou, se você achou realmente muito completado e contemplativo. Se você quase deu um cochilinho no sofá. E é isso, é isso e até o próximo vídeo. Até mais, gente. Tchau. 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 Tchau.